o alô galera isso aqui galera uma moto fã 125 partida de pedal é do meu amigo manuel ele chegou aqui com essa moto sem partida porque a chave sumiu como ela tá com o painel arrumadinho ele não quis estourar o painel e pediu para estar fazendo uma ligação direta aqui para ele antes chegar na casa dele para estar pegando a chave reserva galera aqui vai estar usando chave flips um alicate para estar fazendo fazendo um grampinho semelhante a esse aqui você pode estar usando também o mesmo fio qualquer coisa um arame de tela para fazer um grampinho desse mais o primeiro passo é seguir é tentar tirando esse parafuso aqui tem um do lado e um do outro tenta tirar retirando essa tampa aqui para a gente tá vendo as gerenagens lá dentro para tá fazendo a ligação e retira esse parafuso aqui no momento para vocês galera procedimento muito simples o outro eu já deixei esse mais guiado mais frouxo tira com bastante puxar para não quebrar o farol procedimento é esse aqui galera você repara bastante geralmente todos vai ter essas ignição aqui ó uma duas três você vai na menor procedimento tirar isso aqui ó você puxa tira esse aqui que é que entra o bloco lá dentro é o que vem do painel que da chave você não vai usar você vai fazer o ajeito aqui ó você pode estar usando um grampinho desse então dois fios qualquer um ferrinho só para poder tá fazendo esse contato aí ó ó da faísca aí agora vou fazer um teste aqui para galera ver a moto pegando só a galera um abraço que gostou da joinha e aí a montada normalmente normalmente eu fiz isso aí tá beleza vamos ver se ela funciona agora galera tá tudo ok o procedimento que eu tá deixando um abraço aí para todos inscritos no canal um alô para todos motoqueiro e fica essa dica e para galera aí um abraço que gostou da joinha vou deixar aí um abraço que ade—